Fala pessoal, beleza? Hoje vamos preparar Sushi Gourmet, como salmão, atum, peixe branco, como anchova negra, tilápia e vieira. Imagina saborear um atum bluefindo ou pacífico com uma textura macia, um sabor intenso, derretendo na sua boca, ou salmão, que cheio de gordura, é um sabor marcante. E para os mais aventureiros do peixe branco, como anchova negra e tilápia. Mas o que tornar um sashimi goldman? A escolha do peixe é apenas um começo. Frescura é fundamental. E os melhores sashimi são feitos com peixes frescos. O corte também é crucial. Um bom sashimi sabe como realizar a beleza natural do peixe, com cortes precios e elegantes. E a apresentação. Um sashimi goldman a gente vai montar no lugar especial, como recipiente de pedra. Depois a gente coloca água. Para finalizar, depois a gente colocar o gelo seco, para deixar a fumaça sair. Para começar eu vou cortar sashimi de atum bluefin. Vamos montar em cima da rede. Vamos colocar a pasta especial. Nessa pasta vai misturar creme cheese, azeite trufado, sal Himalaia. Agora vamos tirar a lamina de atum bluefin. Agora a gente vai fazer temarizushi. Nesse combinado vai ter dois temarizushi de bluefin. Vamos montar embaixo de sashimi de bluefin. geralmente a pessoa quando fazer temarizushi vai usar isofilme. Mas eu uso a própria mão mesmo, sem isofilme. Agora vou preparar dois nigiri de vieira. Vamos cortar. Vamos cortar e abrir. Agora vamos riscar um pouco para facilitar na hora de moldar ou vier em cima de arroz. na hora de apertar tem que apertar bem delicado. Para a vieira não quebrar. Agora vamos colocar em cima de tabua cerâmica. Para a gente mais rica nigiri de vieira. Agora vamos colocar em cima de tabua cerâmica. Para a gente mais rica nigiri de vieira. Agora vamos colocar em cima de tabua cerâmica. Agora vamos montar negiri de vieira. Vamos colocar do lado de temarizushi. aqui. Agora eu peguei duas partes de sashimi e parte de barriga de salmão. E vou colocar pasta especial. agora vamos colocar em cima de tabua cerâmica. Agora vou preparar dois nigiri de salmão beli. Partir barriga de salmão. Agora vou colocar dois sashimi de barriga. Vou colocar do lado de temarizushi. aqui. Agora o nosso sashimi de barriga. Agora o nosso sashimi de barriga está pronto. Para finalizar, vamos colocar sal com azeite trufado em cima de nigiri e salmão. Agora vamos colocar ovas. Agora vamos colocar ovas. Agora vamos colocar ovas. Sashimi de barriga de salmão. E também vamos colocar em cima de sashimi blufin. Eu vou usar ovas preto. Eu vou usar ovas preto. Agora vou colocar limão siciliano, raspar limão siciliano em cima de blufinho. Também vou colocar raspar limão siciliano em cima de nigiriviera. Agora vou colocar sal Himalaya. Para finalizar, vou colocar gelo seco para fumaça sair, para deixar prato mais bonito. Agora não só se sigo, mas está pronto. Galera, se você gosta do meu trabalho, não esqueça, se inscreva, furta e comente. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.